Por que há tanta forma de seguir a Jesus? Por que há tantas religiões? Por que tantas pessoas dizem que a sua religião é a correta e a do seu irmão não é? Por que tantas pessoas informam que tal tipo de alimentação é correto? Dias da semana devemos seguir a Jesus? Os dias da semana que devemos trabalhar? Por que tantas indiferenças? Por que tantos julgamentos? Por que tantas certezas que as pessoas acham que é? Por que as pessoas falam que qual religião é a certa? A de fulano, a de Maria está errada. A minha é que está certa. Aqui vou mostrar a vocês o que Deus fala sobre essas coisas. E espero que vocês também procurem na palavra, procurem na sua Bíblia e confira. O Senhor me mostrou hoje esta palavra por causa de uma pessoa que me julgou. Perguntou-me se eu seguia qual tipo de igreja eu estava congregando. E eu respondi que ultimamente não estou indo à igreja, mas estou vivendo da palavra do Senhor. Estou vivendo da Bíblia, estou lendo e pedindo sabedoria, entendimento a Jesus, ao meu Deus. E aqui o Senhor me mostrou e quero passar isso para vocês. Espero que vocês leiam também, deixem aí seus comentários e vamos lá. Por exemplo, algumas pessoas crêem que podem comer de tudo. Quem come de tudo, não despreze o que não faz isso. Quem come só vegetais, não condene o que come de tudo, porque Deus aceitou. Quem é você para julgar o servo ou alguém? Se você vai vencer ou fracassar, isso é da conta do Senhor. E vai vencer porque o Senhor vai fazê-lo vencer. Alguns pensam que certo dia é mais importante do que outros. Outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um está bem convencido daquilo que pensa. Aquele que dá mais valor a certo dia, faz isso em honra ao Senhor. A quem come de tudo, também faz isso em honra ao Senhor. Porque agradece a Deus pelo alimento. E o que evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor. E dá graças a Deus pelo seu alimento. Porque nenhum de vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor. E se morremos, também é para o Senhor. Portanto, se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Porque Cristo morreu e tornou a viver para ser o Senhor de todos os mortos, como dos vivos. Portanto, por que você condena seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus, para sermos julgados por Ele. Porque as Escrituras dizem, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jesus, todos ficarão de joelho diante de mim. E todos afirmarão que eu sou Deus. Portanto, cada um de nós dará conta de si mesmo, a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Ao contrário, se vocês devem resolver não fazer nada, que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por causa da minha união com o Senhor, estou convencido de que nada é impuro por si mesmo. Mas, se alguém pensa que alguma coisa é impuro, então ele se torna impuro por ele. Aqui diz o Senhor que, para Deus, nada é impuro. Nada é dizer, forma de seguir, forma de alimentação. A gente, nós, é que tornamos as coisas em pecado. Nós, é que fazemos disso, nossos julgamentos, nossas contradições, nossa forma de impor condições às outras pessoas. Então, aqui diz o Senhor claramente, Não julgue teu irmão, deixe ele seguir o caminho dele. Só o Senhor tem o poder de julgar. Aqui Deus diz claramente, Todos, Deus não está falando de mil pessoas, cento e cinquenta pessoas, de trezentas mil pessoas. Deus está falando de toda a nação sobrevivente da terra. Deus está falando, Um beijo no seu coração, deixe aí o seu comentário. E que a paz do Senhor esteja com você, que perdeu seu tempinho aí para ver este vídeo. Beijo no seu coração.